O que sabe cantos e no cu! Que sabe que sabe cima do trabalho? zwee smalha hoje smalha Porque aqui é porção Quarte ... talvez você está na casa Quarte empezando O que você tem é muito, muito joia Muita meia, muito meia Toda a fada nação Saúde, 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 saúde Saúde, saúde, saúde Saúde, saúde